E tem muita dúvida Sobre relação a combinação De esteroides A combinação perfeita Você acha que isso realmente existe Ou na verdade O que acaba importando mais É a quantidade semanal mesmo Existe, cara, existe Existir existe Não dá pra ser hipócrita Que dá pra secar com década Mas tu não vê o físico da mesma coisa A gente tá aqui no jogo por causa de algo estético Ponto Dá pra secar com década? Dá, mas a década puxa água Porque é a característica do medicamento É o medicamento Então a característica dela É mexer com os receptores de aldosterona Ela carrega um pouquinho de água ali Os minerais que ela fica junto ali No trabalho que ela faz no corpo Ela vai ter ali um desbalanço osmótico E vai deixar um pouquinho mais de água na pele Se a gente tá lutando por algo estético Cara, não seria a melhor opção Secar com deca Entende? Sim Então é melhor utilizar uma droga que o quê? Que tenha outro tipo de efeito A trembolona Ela aumenta a quantidade de De Vai ficar mais vascularizado Tu vai ficar mais cheio de ósido nítrico Vai aumentar ali aquela quantidade Então dá um efeito estético bom Isso em conjunto puxa a água pra dentro do músculo Então por isso que é muito utilizado O estanozololol tem um efeito bem parecido Também ele tira a água do interstício Sim Então ele melhora Ele melhora o aspecto do músculo Então não é que tem droga Tem droga que realmente Tipo, vamos falar deca A deca ela é bem anabólica Então é uma parte que é legal pra usar no bulking Sim Então a boldenona A boldenona não é muito anabólica Mas ela aumenta bastante as células vermelhas Então digamos que ela é um hemogeninho de longo prazo Então ela aumenta o tamanho do músculo Então você tem uma expansão da face Talvez seja interessante Ninguém sabe Eu não costumo usar Porque ela aumenta muito o hematócrito Certo Mas pode ter um uso Pode ter algum tipo de uso A pessoa pode de repente fazer um bulking Quer ficar um pouquinho mais seca Ah não, não vou usar deca não Vou usar uma bold mesmo Usa bold Tanto que a oxandrolona, por exemplo É um fármaco que eu uso em bulking e cult É, com menos dois Não, tranquilo Dá pra usar nos dois períodos Então acredito assim Não existe uma droga específica pra cada período Não existe droga lipolítica Esquece isso aí, cara Ela tem um efeito diferente no corpo Cada droga tem um efeito E é mais Custo-benefício é melhor em determinados períodos Entendeu? É só isso